O fundo financeiro gerado através da pena de prestação pecuniária, aquele em que o apenado repara financeiramente familiares e dependentes da vítima ou alguma instituição pública ou privada com interesse social. Esse ano no Piauí chegou a um montante de R$ 210 mil. Com o edital de seleção, a vara de execuções penais em cumprimento aos critérios exigidos escolheu de um total de 15 instituições, 7 que realizam trabalhos sociais em Teresina. Então, a partir do momento em que a pessoa é condenada ou com o processo tramitando, faz a entrega desses valores ao Estado, a verba passa a ser pública. Então, tornando-se verba pública, ela precisa cumprir os requisitos de todos os valores públicos. Então, da transparência, da prestação de contas, dos critérios objetivos. Então, tudo isso é feito aqui na vara, no tocante à Teresina, pela vara de execuções penais de Teresina. Então, a vara de execuções penais abriu uma conta num banco oficial e esses valores são movimentados somente por meio de Alvaray. É uma conta vinculada à vara, que a movimentação é só para receber os valores da prestação dessas medidas alternativas e destinar às entidades vitoriosas. Então, todo ano, a vara de execuções penais publica um edital estabelecendo o prazo para as entidades interessadas de Teresina apresentarem seus projetos, com teto de até 30 mil reais. E estabelece também o procedimento de escolha das entidades, que passa primeiro para uma comissão de servidores que faz análise da documentação para ver se as entidades estão regulares e o projeto foi apresentado na forma das regras estabelecidas. Depois, as kits, então, kits com a documentação, com as formalidades. Esses projetos são encaminhados para uma nova comissão, que é formada sempre por um dos dois promotores da vara, por um dos quatro defensores públicos que atuam na vara e por um dos servidores da vara. Essa comissão, então, segundo os critérios objetivos estabelecidos no edital, faz atribuição de notas aos projetos. Até 2015, o fundo da pena pela prestação pecuniária era destinado às instituições sociais de todo o Piauí. Mas, nos últimos três anos, por determinação do CNJ, esse recurso financeiro arrecadado na capital passou a ser destinado exclusivamente a entidades de Teresina. E aí, essas empresas precisam apresentar um projeto justificando a aplicação do valor a ser recebido, como também uma série de documentos que comprovem a veracidade do trabalho social realizado. As entidades selecionadas foram Casa de Repouso para Idoso Manaim, Associação dos Amigos Autistas AMA, Fundação Educacional Mandacaru, Cáritas Arquidiocesana, Instituição Projetando Resgate da Cidadania de Crianças e Adolescentes, Fundação Abrigo São Lucas e Casa São José. Cada instituição vai receber 30 mil reais. A gente fica muito feliz porque chegou esse dinheiro no momento certo, na hora exata. E a gente focou muito na questão da alimentação, fraldas, uns guarda-roupas que a gente estava precisando e uma secadora de roupa. Então, chegou assim, a gente fica até tão lisonjeado e agradecido por ter esses projetos que contemplam essas instituições. A Associação dos Amigos Autistas AMA pela primeira vez participa do edital de seleção. Segundo a presidente, a maior dificuldade era a elaboração de projetos. Rosália sabe que a partir desse recurso, uma nova ação social será desenvolvida em Teresina. Tivemos esse projeto contemplado que vai ser muito positivo porque é o projeto Inclusão sobre Rodas, que está sendo desenvolvido e vai receber essa ajuda através da compra de um veículo para que nós possamos ter um suporte melhor, mais seguro para acompanhar os alunos que estão inseridos na escola regular. Porque nós temos um projeto da Inclusão ao Despertar de Talentes, que é um projeto cuja atividade dele é acompanhar os alunos incluídos na escola regular, com palestras nas escolas, com acompanhamento mesmo diário desse aluno no espaço escolar.